A cerimónia de lançamento das obras de recuperação da Casa Museu dos Patutos, em Alpiarça, no valor de 2,5 milhões de euros, contou com as presenças dos Secretários de Estado da Presidência, Jorge Lacão, e da Secretária de Estado da Cultura, Paula Santos, além da Presidenta da Câmara Municipal de Alpiarça. Senhores Secretários de Estado, muito pela ação meritória deste governo na cultura. Agora, conseguimos finalmente virar a página e fazer com que as pessoas sintam que preservar o nosso património não é só respeitar o passado, mas pensar no futuro. Muito obrigada, senhores Secretários de Estado, por terem partilhado de forma corajosa, assumido este objetivo. Este objetivo que fará, com certeza, a vivência. A mim, resta-me dizer-vos que é com enorme prazer ter quase concluído o meu mandato ao estar que se inicia esta obra. Este museu merece, Alpiarça merece, o Ribatejo também, e o país recebe mais um dia que se inicia. A valorização deste espaço, que tem duas componentes, uma preocupação com o lado material e que tem a ver com a recuperação física do espaço, também tem associada a ela uma vertente imaterial que é aquilo que dá vida e sustentabilidade aos projetos. Hoje, quando falamos de valorização do património, dos recursos patrimoniais, temos a noção de que esta valorização do património traz por arrasto toda uma valorização de um espaço, de um território. Traz por arrasto um conjunto de outras atividades que gera essas atividades. Numa relação naquilo que hoje, provavelmente, o turismo é uma das formas mais imediatas de relacionarmos essa valorização, através de uma componente e do segmento do turismo cultural, mas gerando um conjunto de outras atividades que também têm, com certeza, a característica de poderem vir a gerar empregos, qualificação. Uma coisa, o espírito dos patudos, o espírito do legado de Zé Raul. Seguramente, o legado com a projeção material e o significado cultural que ele encerra, mas igualmente o testemunho de ordem cívica, que não é demais realçar em cada oportunidade, dado que temos, certamente, consciência de que é, como homens, como foi José Raul, com o testemunho de coragem, de rigor, de determinação, de sentido ético quanto ao seu modo de estar na vida e ao seu compromisso na sociedade, que faz sentido que, numa sociedade aberta e democrática, como aquela em que, felizmente, vivemos, possamos continuar, não só a refletir sobre o passado, mas, igualmente, a projetar o futuro, de modo que, todavia, a poder fazê-lo, comungando dos mesmos valores éticos e das mesmas convicções. Com particular satisfação também que assisti à exposição feita, em primeiro lugar, pela Senhora Presidente da Câmara, denotando o significado do projeto de reconstrução, de revitalização, de recuperação, de modernização, de todo este espaço arquitetónico e a importância de uma visão integrada desse espaço ao serviço do objetivo fundamental, que é promover o acervo museológico, que é criar condições culturais para uma fruição mais ampla, que é criar aqui um polo cultural, um polo de desenvolvimento turístico, um polo que se entrapalhaça, não só no contexto de si próprio, mas, igualmente, no contexto da região e também do próprio país. A primeira, respeita a necessidade de abrir nesta casa novos espaços para que o visitante possa conviver mais diretamente com o seu fundador. José Relvas legou uma coleção valiosíssima para ser musealizada. E esse desejo foi cumprido. Mas hoje, cem anos decorridos sobre outro dos seus legados, um legado político e ético, a República, é justo que aqui estejam também à disposição dos visitantes os elementos de interpretação sobre a sua própria história, sobre a história de José Relvas. Isto implica, naturalmente, uma redefinição do projeto museológico e uma atualização das suas estruturas de base. Serem que estamos hoje em condições de avançar para a criação de um centro de documentação e investigação José Relvas, na Casa dos Patudos, o qual, aliás, acaba de receber um forte estímulo da Fundação Carlos de Govencia, que ontem mesmo nos comunicou ter aprovado um subsídio ao projeto que lhe apresentávamos este ano. Esse projeto pretende valorizar o arquivo em tudo o que respeita ao estudo da formação de uma coleção de arte entre os anos 90 do século XIX e as primeiras três décadas do século XX. A terceira nota respeita ao modelo de governação da Casa dos Patudos. Também aqui a experiência registrada e a comparação com outras instituições aconselho a dar passos no sentido de conferir a esta instituição condições para um maior dinamismo e para uma maior solidão. respeitando a vontade expressa em testamento pelo fundador, a responsabilidade da Casa dos Patudos é hoje municipal. Mas seria desejável que essa responsabilidade irrecusável se pudesse associar instituições com afinidades e interesses comuns, entidades privadas e, naturalmente, o próprio Estado. Isto aponta para um modelo fundacional público que não só congrega um vasto número de organizações como permita uma estrutura de financiamento menos frágil e casuística do que a atual. Estarei tão bem que o novo modelo de governação não deverá descurar o plano regional. A Casa dos Patudos deverá dinamizar relações com outros museus e coleções museológicas regionais, como o Ateliê Carlos Relvas, pela coleção Ancelo Brancamp, na Goulgan e em Santarém, respectivamente, com os quais têm óbvias afinidades, as quais se acrescentarão se forem aprofundadas. Portanto, é isso tudo que fica ali. E depois entramos aqui e vamos ter um espaço completamente distinto daquilo que encontramos. Embora, de facto, seja muito bonito entrar e ver esta aparência de casa entre aristocrática e burguesa, que é a Casa dos Patudos, no entanto, isto é uma mentira, em certa medida, uma mentira histórica. E é exatamente isso que nós vamos tentar reconstituir. Também são os circuitos originais da casa para que as pessoas, quando visitarem a casa, percebam que não apenas estão a ver uma coleção excepcional, mas também estão a ver a maneira como se vivia numa casa destas no tempo em que José Relvas cá viveu. E, portanto, é esse também o outro grande objetivo que vai orientar a reprogramação da casa. Vamos seguir. Obrigado. 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 Obrigado.